Pessoal, tudo bom? Graças a Deus, muito bom dia, boa tarde, boa noite, você está no canal do NC Lopes e neste vídeo eu vou lhe ensinar como trocar o contato da página, todas as páginas geralmente que são adquiridas, principalmente páginas que você acaba comprando, ela vem com contato de telefone, então um dos nossos clientes, parceiros, acabou de pedir para que nós fizéssemos este tutorial e esta mudança, ok? Olha, já quero dizer para você, não se esqueça de curtir, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de deixar o seu comentário e ativar o sininho deste tutorial, deste vídeo, deste nosso canal, nós temos muito aí a agregar a sua empresa, aos seus negócios e eu tenho certeza que vai ser especial, vamos embora? Vamos direto ao assunto? Vamos lá, então nós temos aqui esta página, certo? Então o telefone que ele quer que seja mudado é este, ok? Então este é o telefone que ele quer que seja mudado, então como que você vai fazer? Você vai vir até aqui, editar funções, informações da página, tá? Aí você fala, Lopes, mas eu posso clicar aqui direto? Sim, você pode, mas olha que interessante, quando você clica aqui, você já vê de uma forma completa tudo aquilo que é necessário mudar na página, ok? Obviamente o nome, né? Você poderia estar mudando, aqui é o nome da página, tá? Aqui é o URL, o que é o URL, Lopes? O URL é isso aqui, ó, vou mostrar para você, página, certo? Você coloca aqui o Facebook, vou pegar essa página aqui, cadê, cadê, cadê? Deixa eu dar, aqui ó, pronto, da mão incondicional, olha o URL dela aqui, ó, então poderia estar mudando o URL dela também, certo? Aqui a descrição, categoria, né? Categoria, geralmente é sempre bom colocar 3, tá? Contato, é o que ele precisa que seja mudado, certo? Então vamos lá, vamos mudar para o telefone do nosso parceiro, top, 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 top das galáxias, vamos lá? Então você vem até aqui, ó, obviamente aqui é Portugal, se eu não estou enganado, Portugal, Portugal é 0351, isso mesmo. Então você vem aqui, uma vez vocês fazendo isso, não se esqueça do prefixo, tá? Ok? Aqui também, certo? Portugal, mesma coisa, ó, uma vez sendo feito, clica fora, tá? Aí vai fazer o que? vai enviar um código, tá? Porque aquilo ali é o do WhatsApp, tá, pessoal? Então eu não vou colocar o WhatsApp agora, porque vai enviar um código para ele, certo? Então, minha página não tem número de WhatsApp, vou colocar para desconectar, aí vai estar desconectando aqui. Então, o que ele pediu foi só isso, tá? Eu vou fazer outros tutoriais falando a respeito das edições e formatações dessa configuração, que chama-se contato, ok? Aí, atualiza, atualizando, você já vai achar, encontrar o número ao qual foi mudado, olha aqui, ó, já foi mudado, ok? Então, olha, quero dizer para você que está chegando novidades, tá? Está chegando novidades no nosso canal e eu queria já pedir para você, não se esqueça, deixe seu like, por favor, não custa nada, isso vai me incentivar, isso vai, é uma certa generosidade sua, a nossa respeito, a nossa parte. Então, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e deixe um comentário aí, que eu tenho certeza que vai ser especial. Que Deus te abençoe e aguarde os próximos tutoriais.